Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de música, cinema, literatura e teatro. Você fica por dentro do espetáculo Biafra que faz temporada no teatro de arena e do comentário de cinema de Jaqueline Schaller. E aqui no estúdio a gente conversa sobre a Feira do Livro de Canoas que abre neste sábado. Pois bem, Newton, a gente começa com a presença do músico e compositor Arrigo Bardabé. Ele que se apresenta, apresenta o show Claras e Clocrodilos hoje no Salão de Atos da URGS na abertura da temporada 2015 do Projeto Unimusica. E esse ano a série é Os Irreverentes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Zomir e Newton. Bom, Zom, é que para mostrar um pouco dessa irreverência que já começa há 30 e poucos anos atrás, mas a gente estava falando dessa coincidência do disco, claro, que o Clocrodilos está fazendo 35 anos, mas não é esse o mote do show, então vamos começar por aí. Tá certo. Olha, em 2013 eu montei uma banda feminina, quatro garotas muito talentosas, para fazer o repertório do Hermelino Néder. Hermelino Néder é um compositor da Vanguarda Paulista que ficou pouco conhecido. Eu gravei uma canção dele chamada Pô, Amar é Importante, no final dos anos 80. Enfim, eu montei essa banda e recebi um convite de um festival de música de vanguarda chileno, chama Vang Festival, lá em Santiago. Eles entraram em contato comigo e queriam que eu fizesse uma apresentação no festival. E eu falei, bom, eu estou em uma série de shows diferentes, qual vocês querem? Eles queriam, claro, a Crocodilo. Aí eu falei com as meninas, que estavam fazendo neuróticas, histéricas, é assim que chama o show que eu fiz cantando as músicas do Hermelino. Eu falei, histéricas, vocês querem fazer o Clara Crocodilo no Chile? E claro, o que elas quiseram. Aí eu peguei, chamei o Paulo Braga, que sempre trabalhou comigo, um tecladista, pianista, e o Mário Manga. E reescrevi todos os arranjos e fomos fazer no festival. E foi muito bem, foi uma coisa que deu certo. Voltamos, começamos a fazer em São Paulo, fizemos no Rio, começamos a ter que fazer sessão extra. Aí uma produtora portuguesa, que vive em Paris, quis gravar. Aí nós lançamos, ela gravou, foi lançada lá na Europa, aqui no Brasil só foi lançada virtualmente, não saiu em CD físico. Pois é, a gente mostrou agora o LP, lá de 1980. Agora você refaz esse trajeto, esse percurso criativo nos anos 2010, 2013. O que muda? Como é que é reinterpretar uma obra que já é um clássico da música popular brasileira e que se tornou um clássico até porque trouxe novidades para essa música popular brasileira? É, é, claro que eu trabalhei diferente, é uma coisa que está muito mais assimilada. Eu reescrevi os arranjos de uma outra maneira e eu fiz uma coisa que não está nessa gravação, que é contemplar mais o lado instrumental. Eu queria que as cantoras fossem instrumentistas. Então, nesse caso, a Maria Beraldo Bastos, que é clarinetista, e a Joana Queiroz, toca saxofone, tenor e clarone, elas cantam muito bem. Então, elas ficaram, assumiram o papel de solista, mas elas, cantoras, mas também solistas instrumental. Então, é um trabalho que é instrumental também. Essa é a grande diferença. Além do fato de ser o aspecto rítmico, nos arranjos eu enfatizei muito, em relação ao primeiro, claro, por favor. Foi um disco super transgressor para aquele momento da NMPB, e refazê-lo agora, tem uma ideia de trazer algo mais transgressor do que naquela época? É, tem um pouquinho. É engraçado, mas tem, a gente... Fizemos algumas coisas, assim, vamos dizer, censuráveis. Vocês têm que ver o show. Aí, a gente estava falando sobre a característica da tua música, que você se preocupa com uma questão da narração diferente da canção. De que maneira você transita entre esses dois gêneros? Em algum momento você também escreveu canção? Escrevi canção, fiz canção, mas fiz posteriormente. Fiz, em termos de gênero, vamos dizer, você fala canção, você tem os gêneros da canção. Você tem o choro, o samba, o samba, a canção, você tem o fox, você tem o baião, você tem vários gêneros da canção. Eu trabalhei muito com o gênero valsa. Fiz várias valsas. E fiz baladas também. Fiz o suspeito, fiz algumas coisas. Mas isso eu fiz depois. O que eu fiz primeiro foi um trabalho mais ligado à música erudita, só que com ostinatos, com repetições. que permitem que a pessoa assimilhe a informação. Por exemplo, você trabalha com uma série do Decafônica, que são 12 notas, é uma quantidade de informação grande. Em vez de você usar sete notas da escala, você está usando 12. Mas você repete, 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 você cria uma memória. A música depende muito da memória. Então, eu trabalhei com isso. E eu gostava muito, gosto muito de história em quadrinhos, gosto muito de teatro, tenho muito uma coisa de teatro, de performance no disco e de rádio também. É uma coisa radiofônica. Tem umas narrações que parecem um locutor de programa de crime. O perigoso marginal, o delinquente, eu passei no horário. Assassinou a velhinha indefesa. Ele traz realmente muito disso, de uma ideia, de um álbum conceito também, que ele tem que ser escutado. Essa história é contada da primeira música até a última. E as músicas têm ganchos de uma para a outra nessa questão narrativa mesmo de ter, tipo, seriada mesmo. Tipo, a primeira música como se fosse o primeiro quadro, a segunda música, bem... E outras questões narrativas que a gente agora, falando em termos de internet, quadrinhos, tomou uma outra proporção também, essas narrativas, influenciam também numa outra perspectiva de pensar o Cláudio Codilo ou de rearranjar ele também outras narrativas visuais também? Bom, a internet já é um caso à parte. Quem está fazendo pesquisas com isso é o Luiz G., que fez a capa do Cláudio Codilo e fez o Tubarões Voadores e faz história em quadrinhos. E ele está querendo fazer um trabalho. A gente tem conversado comigo. Ele está querendo fazer alguma coisa para a internet com animação, com uma história em quadrinhos animada. Eu não sei bem como é, mas, sim, com certeza, é uma ferramenta muito forte. Mudou tudo. Nossa senhora. Rico, vamos falar um pouquinho também de cinema. Você está num filme que tem a história a partir de músicas de Lupicín e Rodrigues, que ele chama Nervos de Aço. Isso mesmo. Ele vai ser lançado quando? Já tem uma ideia? Porque está pronto. Participa também a cantora gaúcha Ana Lonardi. Isso. A Ana. Estive com ela ontem. Demais, Ana. Grande cantora. Foi muito bem no filme. O filme está pronto, passou em alguns festivais. Eu assisti no Festival de Tiradentes, lá em Minas Gerais. Depois passou no Festival em São Paulo. Talvez entre aqui em Gramado, no Festival de Gramado. Vamos ver. Foi muito legal. A gente ficou um mês aqui em Porto Alegre filmando na Casa de Cultura Mário Quintana, basicamente. Foi muito bacana fazer o filme. Adorei fazer, adorei. E a tua relação com o Lupicínio também tem um show que você faz. Por isso. Músicas do Lupicínio. Eu estava fazendo o Caixa de Ódio e soube pelo pessoal do Canal Brasil que o Capô, o Maurício Capô, meu amigo Capô, estava filmando. E aí eu falei, olha, disse para ele que eu quero fazer, pede para ele viver o show. Aí ele veio, o Capô veio assistir o show em São Paulo e me convidou para fazer o filme. Foi super legal. Eu estava completamente imerso em Lupicínio. Amanhã vou fazer em São Paulo na Casa de Francisca, Dia dos Namorados, como há cinco anos já. O Caixa de Ódio. Você sempre faz o show no Dia dos Namorados. O Caixa de Ódio. E uma perspectiva diferente dessa que se pensa no Dia dos Namorados, para trazer o repertório e principalmente o repertório do Lupicínio que tu traz, que é justamente o mais agudo. Duro de cotovelo mesmo. Aquela coisa. E vários casais se encontraram durante o show. Pessoas que estavam brigadas, rompidas, foram assistir o show e se reencontraram. Então, voltando ao projeto Unimusica, o título é essa série Irreverentes. Como é que você se sente sendo colocado assim nesta categoria? É, eu acho que se tem um denominador comum da vanguarda paulista, vamos dizer, daqueles do Grupo Romo, Itamar, o Premier e eu que somos o princípio, é a irreverência. Eu acho que todos são irreverentes. Tem uma coisa de dessacralizar um pouco. Abriria até uma série Subversão para vocês. Abriria uma série Subversão para vocês. Subversão também. Que justamente essa ideia de pegar uma música erudita, uma questão musical muito técnica e muito super pensada, o atonismo, do decafonismo, coisas muito herméticas, fechadas, trazendo para uma música popular, fazer tudo isso misturado. Imagino que a própria academia também tem, naquele momento, tem tido um ranço muito grande com relação a você. É verdade. É verdade. Tem também isso. Arrigo, quem é que é irreverente hoje? Quem você citaria? Quem eu citaria? É. Ah, você tem, por exemplo, que está vindo para cá o Carlos Careca, mas já não é uma pessoa tão nova. Pensando na nova geração, você lembra de algum nome? Olha, outro dia eu tive com o Terno. O Terno é um grupo, um trio. Por acaso, o guitarrista e vocalista é filho do Maurício Pereira, do Mulheres Negras, o Tim, que tem um trabalho interessante também, tem essa coisa irreverente. Agora eu não sei dizer, viu? Você me pegou. Não, mas já deu uma dica. É, é. Próximos trabalhos, o que você anda aprontando? Olha, eu escrevi em 2001 uma ópera com o libreto do Alberto Munhoz, que é um portenho, um dramaturgo, músico, enfim, escritor de Buenos Aires. E esse ano essa ópera foi escolhida para entrar na temporada de ópera do Teatro São Pedro de São Paulo. Então, começou a temporada, foram apresentadas já algumas óperas e em novembro nós vamos fazer um programa duplo, Homem dos Crocodilos e o Édipo Rex, do Stravinsky. Então, eu estou muito contente, porque eu vou estar no programa com o Stravinsky e vou ser o narrador da ópera do Stravinsky. A ópera do Stravinsky tem um narrador. E eles me convidaram para fazer a narração. Então, eu estou... É uma coisa muito bacana. Estou gravando o Neuróticas Histéricas, esse trabalho com as meninas, que originou essa nova versão do Clara Crocodilo. Enfim, acabei de lançar um CD, um trabalho com o Luiz Tati, um trabalho de parcerias com o Luiz Tati, gravado pela Lívia Nestrovsk, que é aqui, a oriunda, aqui, filha do Arthur. Enfim, estou fazendo bastante coisa. Arrigo, muito obrigado pela participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o show acontece hoje, 8 horas da noite, lá no Salão de Atos da URGS, na Avenida Paulo Gama, número 110. Valeu! Ok, muito obrigado a vocês. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo. No próximo bloco, tem um comentário de cinema de Jaqueline Schall e um bate-papo sobre a programação da Feira do Livro de Canoas. Antes disso, você escuta um pouco de Arrigo Barnabé. Nós já voltamos. A Estação Cultura vai para um breve intervalo. A Estação Cultura vai para um breve intervalo. A Estação Cultura vai para um breve intervalo. para conferir o espetáculo Biafra, no Teatro de Arena. A peça é inspirada em um romance autobiográfico não publicado da médica Cintia Verri, que viveu uma experiência pessoal com a anorexia. Tem histórias, claro, que lembram episódios reais, mas que são, claro, totalmente dramatizados. É mais a experiência mesmo dela com a doença que ela teve por alguns anos e com a qual ela lidou e com a qual ela adquiriu determinados traços de personalidade e atitude, que a gente vê muito claramente na Biafra, assim como a rotina de exercícios dela, as rotinas da vida dela mesmo, quando ela vai para o posto de saúde trabalhar, quando o tempo que ela dá para os pacientes e o tempo que ela dá para cuidar dela mesma, esse tipo de coisa, assim. Isso tudo cria uma personagem bem tridimensional, vamos dizer assim. É muito interessante que seja um monólogo esse espetáculo, porque a Biafra, a pessoa da Biafra, a personagem da Biafra, ela se destaca muito do mundo, ela não encara as outras pessoas como pessoas reais. E esses foram os motivos pelos quais se tornou um monólogo. A gente, os poucos outros personagens que tinham e que realmente falavam e interagiam com ela durante o espetáculo, a gente limou eles para reforçar essa sensação de solidão, de isolamento dela. No caso da personagem, ela tem um sério desentendimento com a mãe, desde a infância. Ela tem uma certa indiferença pelos homens, tanto que ela fala que o pai dela tanto faz como tanto fez. Então é uma série de coisas lá da infância, adolescência, colegas de faculdade. Isso tudo vai levando até que ela desenvolva essa doença, que quando chega no momento que ela está grávida, ela não imagina em mudar de vida, não. Ela quer ainda emagrecer mais. Ela fala que a gravidez pode ser alguma coisa que ajude ela a emagrecer mais. O nome do espetáculo remete à fome na região de Biafra, na África. Biafra, até ela conta no espetáculo, que é um apelido dela, né? Os personagens não têm nome. Então é um apelido que o pai dela chamava ela de Minha Biafrinha, justamente por ela ser magrinha, né? Quando ela tinha 23 anos, ela conta com muito orgulho isso, que o pai dela chamava ela de Minha Biafrinha, que esse foi o melhor elogio que o pai dela fez. Então ali quer dizer que ela já estava com esse... já estava doente. Eu acho que o fato dela se preocupar com a estética, por mais que tenha lá suas raízes em problemas familiares, enfim, eu acho que sim, eu acho que existe na personagem essa preocupação com a estética, que é uma coisa que a sociedade já debate há algum tempo. O que pra mim é novo, que foi realmente novo, é a questão dessa doença durante a gravidez. E das mães grávidas terem esse orgulho de exibir essa barriga. Então eu acho que isso talvez seja uma questão que relativamente é nova pra se pensar. Segundo mandamento de sete. Como a vida da Biafra, ela acaba se centralizando só nesses sistemas, nessa necessidade de controle, de poder que ela tem, e que se reflete na maneira como ela faz exercícios obsessivamente, da maneira como ela cuida da alimentação dela obsessivamente também. E isso eu acho que fica muito claro no espetáculo. A gente procura não fazer um juízo de valor sobre o transtorno, porque eu acho que não cabe a gente fazer, mas ao mesmo tempo também é bem óbvio, né? Mas a gente deixa muito evidente como esses comportamentos afetam a vida dela. Agora nós falamos sobre a Feira do Livro de Canoas deste ano, que começa no sábado. Aqui conosco no estúdio está a diretora do Livro e da Literatura, Andréa Falkenberg, e o Daniel Weller, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Canoas. Sejam bem-vindos. A gente estava falando aqui rapidamente em off sobre o crescimento da feira nessa 31ª edição. Realmente, esse ano é um ano muito difícil em termos de recurso, e realmente conseguimos, assim, de uma forma integrada, junto com a Secretaria da Captação, de Inovação, Projetos Especiais, a gente conseguiu captar de uma forma via MINK e LIC, de forma que houve uma redução do valor direto da Prefeitura de 82%, porque esse ano está muito difícil realmente, mas, por outro lado, houve um aumento, um acréscimo na programação, em termos de valor também da feira. Então, isso para a gente foi realmente uma grande bênção, a gente poder contar com o Banrisul, o Gorsan, Petrobras e o Zafari, de forma que a gente está conseguindo fazer uma feira maior do que do ano passado. Bom, e a gente estava conversando também que a questão de ser uma feira, a grande ideia não é pensar na questão de vendas e um volume de comercialização de livros, mas sim de formação de público, por isso ela tem uma série de atividades e atividades de fomento muito importantes. Eu queria que falasse sobre os destaques, porque a gente tem grandes destaques, muitos destaques muito importantes para essa feira. É, está vindo assim o Leonardo Padura, que ontem a gente soube uma grande notícia para todos nós, ele recebeu o prêmio Princesa de Astúrias, que é um prêmio muito importante espanhol, ele vai estar conosco aqui no dia 26, vai ter um bate-papo com o Frei Beto, que é grande amigo do Padura, e ele ganhou o prêmio por esse livro, inclusive, e ele vai estar indo para a Flip na sequência também. Isso é muito importante para a gente, Cidade de Canoas, poder trazer um cara tão importante desse na área da literatura e se antecipar a Flip também. Então, isso, a Flip, a Festa Literária de Paraty, que é o espaço mais importante da literatura. E como você estava comentando, Domício, a feira, não é somente a feira, na verdade, tem todo um projeto de formação de leitor, porque em Canoas a gente tem uma benção, assim, no sentido de ter um prefeito, Jairo Jorge, que gosta de ler, e temos um diretor, na verdade, um secretário, que é diretor de teatro, o Luciano Alabazzo, que realmente, então, acho que a cultura é central lá e a cultura está assumindo um protagonismo que é extremamente importante. Andréia, mais algum destaque que a gente poderia chamar as pessoas, não só de Canoas, lembrar que também a feira é aberta para as pessoas da região metropolitana como um todo e de outras cidades possam chegar. Claro. Até falando realmente sobre o envolvimento das crianças no agendamento escolar, que nós temos, já passaram de 12 mil crianças agendadas nas atividades durante o dia. Nós também temos a linha da leitura, que é um ônibus que percorre toda a cidade, levando atividades culturais e convidando para a Feira do Livro. Então, percorre praças, parques e também as escolas. Em destaques, nós também temos a Heloísa Seixas e o Rui Castro, que estarão conosco também, dia 16. Um pocket show com a Alice Ruiz, que vai estar maravilhoso, que também tem no dia 19. Dia 19 com a Estrela, está vindo assim com a filha, né? Isso, a Estrela também. A Estrela Leminski, né? Isso. Então, quer dizer, tem toda essa parceria também da parte poética da Feira do Livro, que é um envolvimento. E esse ano, a nossa feira está concentrada na Praça da Bandeira, que também é um diferencial pra nós. É que houve uma restrição no sentido de que o calçadão, que é o espaço nobre da feira, né? Que já é tradicional, está em reforma. Então, além da questão financeira, a gente também teve que se adequar na questão do espaço. Mas vai ser uma experiência bem interessante, porque os livreiros vão estar juntos... Na praça. ...no espaço de eventos. E são 165 eventos durante os 15 dias. E esses eventos precisam ser agendados, os encontros e esses debates? Se forem grupos, sim. Se não é, é só chegar. É só chegar aqui no tempo. É só chegar e é bem fácil. Pra quem está vindo de Porto Alegre, é a estação Canoas, né? Então, vai estar tudo... A muvuca vai estar ali na Praça da Bandeira, né? Acho que vai ser bem bacana. E, na verdade, eu acho que é um pouco assim do que a gente quer trazer, né? A gente ficou muito impactado pela notícia ruim da jornada de Passo Fundo, né? Então, a gente está trazendo no sentido de que, apesar disso, o prefeito Jair Jair fala isso, apesar de ter a crise, a gente não precisa estar na crise, né? A gente pode sair dela. A gente pode achar soluções para a crise, a crise pode gerar outras coisas. Exatamente. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, para analisar pelo evento, convidar mais uma vez o pessoal para participar da Feira do Livro de Canoas. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O espaço é pequeno para tanta informação, mas a gente volta amanhã ao vivo com mais uma série de informações sobre cultura, arte e entretenimento para todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho